Eu apareço com o Ratinho, vem aqui, quer aparecer comigo, vai aparecer, não, ganha um presente e leva... Esse aí não veio cantar. Quem aí? É uma surpresa, chama ele, ele não veio cantar, vamos ver o que ele veio fazer. O que ele veio fazer? Abre as cutinas, vai. Eu vejo quem que é. Boa noite, Ratinho, Boa noite, capitário, Boa noite, Brasil! Mas o que é? De verdade, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha imaginado. Eu sou o correr oficial do Ratinho, depois que o senhor surgiu, a minha vida mudou, a minha vida mudou. Olha o que ele escreve lá, correr oficial do Ratinho, show, você ganha dinheiro com isso? Muito, estou rico, rico, olha, continua aqui, show pelo Brasil todo, la América Latina, la América Latina, nos Estados Unidos e na Europa, eu faço o show, ah, apresenta o videoclipe, ele é famoso, sabe? Sim! É coisa de longe, eu sou mais bonito que ele. É coisa de longe. Põe eu e ele aí, reparte a tela, vai. Reparte a tela aí. Eu sou muito mais bonito que ele. Lógico. Isso é. Eu sou muito mais bonito. Isso é. Muito mais, cara. Isso é. Isso é. Faz alguma coisa que eu faço aí, vai lá. Vai, eu vou fazer. É pra fazer? Vai, vem. Eu vou fazer. Vai, vem. Boa noite, eleito. Boa noite, Brasil. Boa noite. É pra cá, é pra cá, é pra lá. É pra cá, é pra cá, é pra lá. Pera aí, só um minutinho. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Agora eu vou apresentar esse programa aqui. Agora eu vou fazer que nem... Dá licença, dá licença, só licença. Meu Deus. Dá licença. Vai cair, gordo. Saiu aqui. Calma, Marquê. Segura aqui. Segura, Marquê. Segura.